É, às vezes a vida tá dessas, mas qual é a pressa, meu amor? Nosso futuro não é nenhum mistério, estaremos enterrados em algum cemitério Sei que um dia eu vou morrer, sabe que isso também vale pra você Mas enquanto esse dia não vem, quero passar todos os outros ao seu lado, meu bem E você tem que se entender, minha vida só se torna, tô errada com você, tem que concordar Coisa na história não chega, a gente pode se beijar, pode aproveitar Coisa na história não chega, a gente pode se beijar Coisa na história não chega, a gente pode se beijar É, às vezes o tempo se fecha, nem peça e nem reza, vai mudar Porque se a gente se conheceu, não foi a parte do destino, nem do centro de Deus Coisa na história não chega, a gente pode se beijar Eu tenho que se entender, que a minha vida só se torna, tô errada com você, tem que concordar Coisa na história não chega, a gente pode se beijar, pode aproveitar Coisa na história não chega, a gente pode se beijar Coisa na história não chega, a gente pode se beijar Eu tenho que se entender, que a minha vida só se torna, tô errada com você, tem que concordar Coisa na história não chega, a gente pode se beijar, pode aproveitar Coisa na história não chega, a gente pode se beijar Coisa na história não chega, a gente pode se beijar Coisa na história não chega, a gente pode se beijar